Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão fazendo muitas delicinhas na cozinha? Eu espero que sim, minha gente, minha cozinha aqui tá uma bagunça, deixa eu mostrar pra vocês Olha, ring light aqui, eita menino, o negócio aqui tá pegado hoje, porque eu tô gravando receita desde de manhã cedo, e agora eu vou fazer aqui com vocês, porque eu gravo em outras plataformas também Tava gravando agora pro Quai e pro Instagram, e agora eu vim gravar a de vocês Então a receitinha de hoje é especial, tá? É uma tortinha de goiabada muito fácil Só leva 3 ingredientes, eu espero que você goste, se você gostar deixa seu like, se inscreve no canal Lembra de se inscrever no canal, poxa, você não paga nada, e só recebe as melhores receitas combinadas E super fácil de fazer, então ó, vem comigo que a receita hoje é top A receita original é assim, 2 xícaras de farinha de trigo, eu utilizo essas xícaras aqui de 200ml E 250g de manteiga, só que aqui eu vou fazer a metade, e as vezes eu faço As vezes eu faço do jeito que tá na receita, e dependendo da manteiga que eu use Fica muito, muito úmida, então eu vou colocando a manteiga aos poucos Eu tô fazendo a metade da receita só, porque eu tô só gravando aqui pra vocês E depois eu vou gravar lá pras outras plataformas também Então não adianta eu fazer, porque senão fica muito aqui em casa, são poucas pessoas Mas eu vou colocar a receita original aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Então eu vou colocar aqui a manteiga aos poucos E aí é muito simples, eu uso a manteiguinha, eu utilizo manteiga com sal, pode ser margarina também Inclusive aqui eu tô utilizando margarina, sei que não é a coisa mais saudável do mundo Mas a gente tá fazendo salgadinho, né gente? Não é muito saudável mesmo, mas é muito gostoso Então de vez em quando a gente não morre, né? Então vamos fazer aqui, ó, vou apertar aqui com as mãos Muito simples, ainda tá seca a massa, eu vou colocar aqui um pouquinho mais Vou colocar aqui Manteiga E aí depende também do tipo de manteiga ou margarina que você use Porque se for uma com mais gordura, dá o ponto com mais facilidade Olha o gato, olha o Tico, minha gente Tico tá miando aqui no pé Deixa eu mostrar aqui pra vocês Vem cá O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Olha ele aqui, tá vendo? O que é que você quer? Hein? O que é que você quer? Ó, quer carinho, meu povo? Eu não dou conta, não Deixa eu continuar aqui, Tico Quando eu terminar eu te faço carinho, tá bom? Mamãe tá gravando Eu tô gravando Tá? Tu deixa eu gravar Então aqui, gente, muito simples, ó É só você ir misturando Com as mãos Mãos limpas, tá? Tirei até os anéis aqui Uma coisa também importante, gente É evitar fazer isso aqui quando você tiver com esmalte nas unhas, tá? Porque pode soltar esmalte, né? Então, pessoal, aqui, ó Seria a receita 125 gramas de manteiga Pra uma xícara de farinha de trigo Eita, que ele não vai deixar eu gravar, não Mas eu pesei 125 gramas de manteiga, ó E sobrou aqui um pouco ainda Que é, bebê? Você já tem ração Vai comer sua ração, vá E mamãe chega já pra fazer carinho Minha gente, isso aí ele querendo carinho Eu dou conta Então aqui é muito simples Vocês estão vendo, ó Não parei aqui nem um minuto É só misturou tudo Ele vai formar uma massinha Que solte das mãos Então, a minha indicação Embora a receita original seja Duas xícaras de farinha de trigo Pra 250 gramas de manteiga Eu indico que você coloque a manteiga Aos poucos, certo? Até formar uma massinha assim, ó Que solta das mãos Super facinho de fazer E agora, Joilma O que a gente vai fazer? Agora eu vou pegar aqui, ó Forminhas De empada Se você não tiver forminhas de empada Você pode fazer em uma forma só grande E fazer logo uma torta grande Não tem problema, tá? Então aqui a gente vai pegar a forminha de empada E vamos modelar ela Que é super facinho de fazer Uma dica, tá? Não faça muito fina Que você veja O fundo da forminha Mas também não faça muito grossa Porque senão acaba ficando Ruim Eu não gosto não Eu gosto que seja uma proporção Bacana aí Entre massa e recheio, tá? Então eu vou colocar aqui Vou mostrar pra vocês Vou terminar de encher aqui as forminhas Aí volto pra fazer o acabamento E pra gente rechear, beleza? Prontinho, pessoal Aqui, ó Deu pra eu encher sete forminhas Eu acho que é capaz de dar até oito Depois que eu fizer o acabamento O acabamento você pode fazer com os dedos Tirando o excesso Olha aí, tá vendo? Eu gosto de fazer assim Ou se você quiser que fique mais bonitinho ainda Você pode ir tirando o excesso com uma faquinha Olha aí Tá vendo? Botando aqui a massinha Um pedaço Essas que ficam mais grossinhas Eu vou dar uma apertadinha aqui E o fundo eu não gosto de fazer ele muito grosso Mas também não pode ser muito fino Porque esse não quebra, tá? Então eu vou fazer o acabamento aqui em todas elas E a gente volta já Prontinho O restinho que sobrou do acabamento das massas Deu pra eu fazer quase uma inteira Então oito tortinhas Lembrando que eu só tô fazendo aqui A metade da receita Ou seja, uma xícara de farinha de trigo E aproximadamente aí 100 gramas de manteiga, tá? Então vamos agora rechear essas tortinhas Jói, você recheia com o que? Gente, você pode rechear com leite condensado Vai ficar muito bom Você pode rechear também com cremezinho de queijo Eu já ensinei a fazer todas essas receitinhas aqui Hoje eu vou rechear com goiabada cremosa Como é essa goiabada cremosa, Jói, uma? Eu peguei 150 gramas de goiabada normal Meia caixinha dessa aqui, pequenininha Tá vendo? De 300 gramas Então eu peguei a metade Deixa eu mostrar aqui pra vocês E bati no liquidificador com 100 ml de água Depois que eu bati bem que ela desmanchou toda Aí eu levei ao fogo E mexi até que ela ficasse bem vermelhinha assim Aí depois é só esperar esfriar Eu ensinei a fazer isso no quai Então se vocês quiserem aprender Tem um videozinho lá pra ensinando a fazer a goiabada cremosa Então agora eu vou encher aqui as minhas forminhas Eu não sei se vai dar essa quantidade aqui pra encher todas Mas vamos lá Então aqui eu vou colocando as colheradas Não enche até em cima porque senão ela vai borbulhar Mas aqui o ideal vai ser eu fazer mais um pouco dessa goiabada pra colocar Porque eu tô achando pouca pra quantidade aqui Também não precisa ter miseria, né? Então vamos colocar aqui, ó Aqui foi só até a metade Então vou ter que fazer mais um pouco Beleza? Então deixa eu completar aqui Pessoal, já terminei de encher aqui as tortinhas E agora eu vou levar ao forno Meu forno já tá pré-aquecido, tá? Deixei pré-aquecendo por 10 minutinhos E agora a gente é só levar até dourar Vamos lá? E aí pessoal, olha aí a nossa tortinha de goiabada Gente, pra tirar é muito fácil Não precisa nem untar a forma porque a massa já tem manteiga, né? Olha aí como fica linda Opa, deixou Olha que massinha linda Joinha, mas quanto tempo? Aqui passou 25 minutos, tá? No forno 180 graus Mas é bom você ficar de olho aí Quando ela começar a ficar assim, ó Deixou de estar branquinha como estava E ficou mais douradinha Já tá pronto Vamos comer, gente Vê se é bom mesmo Uma delícia Daí pra você fazer pra festinha Pra receber seus amigos Pra você comer em casa com a sua família Simplesmente perfeito Então espero que você tenha gostado Se você gostou já compartilha com um amigo Se inscreve no canal Um beijo enorme Tchau, tchau E até o próximo vídeo Vou continuar comendo que tá muito bom Tchau